Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mika do canal Faça Você Mesmo. Estou preparando um vídeo hoje aqui para vocês para ensinar como que faz para espelhar a tela do seu celular na televisão. Ou também até mesmo a tela do seu computador, de um PC, notebook ou qualquer coisa, na sua TV também, caso você queira assistir um filme através da internet e queira assistir na sua TV, tá certo? Então, o que nós vamos precisar? Assim como eu já havia prometido também em um outro vídeo que eu fiz relacionado com o programa Code, com o IPTV no celular, no computador, é uma forma de você poder usar este aplicativo na sua TV também. Então, só que você vai precisar gastar um dinheirinho nisso daí. Você vai ter que comprar um equipamento que eu paguei na faixa de 32 dólares e na faixa de 100 e alguma coisa, reais, não lembro, que é o Google Chromecast 2. É este equipamento aqui, ó. Está vendo? Ele é um equipamento super simples de ser ligado. Ele vai conectar da HDMI da sua televisão, tá? Aqui eu estou usando uma espécie de equipamento que junta várias HDMI para conectar a uma entrada HDMI, só que a TV só tem uma entrada. Então, você pode conectar direto na HDMI da TV e ele acompanha uma fontezinha, aqui está o fiozinho da fonte, que vai ligado até uma tomada. Está ligado ali no filtro de linha, mas está um pouquinho cheio de fio ali, complicado para aparecer. Então, eu vou te ensinar como você faz para configurar este aparelho. Então, este vídeo serve para duas coisas, né? Vai ensinar a te espelhar o computador, o seu celular e como que você instala o Google Chromecast 2. Tá joia? Inicialmente, o que você vai precisar, então? Mostra aqui para mim. Você vai precisar baixar um aplicativo chamado Googlecast. Está certo? Está aqui, ó. Googlecast. Está bem? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar o Googlecast e vou te mostrar ali no computador também como é o site ali da Google, onde você vai conseguir instalar a extensão no seu computador. O Googlecast no celular você consegue na Play Store mesmo, tá? Aí você vai iniciar o Googlecast, ele vai iniciar nessa tela de cá, tá? Nessa tela aqui. Na sequência, você vai clicar em dispositivos. O meu dispositivo já está configurado, que é celulares, que inclusive eu renomiei o nome do dispositivo, tá? Mas, inicialmente, ele vai aparecer uma lista aqui de possibilidades, que como na realidade você vai ter somente um dispositivo, vai aparecer só o seu Chromecast que você vai ter. Você vai clicar em cima dele. Aí, pessoal, após você localizar o dispositivo, na sua lista de dispositivos, você vai clicar aqui nesses três pontinhos para configurar, tá? Você vai clicar nos três pontinhos e vai em configuração do dispositivo. Quando você clicar em configuração do dispositivo, você vai ter a opção de renomeá-lo, de escolher um plano de fundo que você queira utilizar, que ele fique aparecendo, várias configurações que você pode modificar. Mas o mais importante que você necessita configurar é a sua internet Wi-Fi, porque ele recebe o sinal através do Wi-Fi, que vai se comunicar com o seu celular e com a internet. Você vai clicar em cima da sua rede, aí ele vai acessar o Chromecast. Dessa forma, você vai poder digitar a senha do teu Wi-Fi para que o seu Chromecast conecte a sua rede Wi-Fi. Eu não vou fazer isso porque o meu já está conectado, mas como vocês podem ver, abrindo essa tela, é só digitar a sua senha, tá joia? Feito isso, pode acontecer dele pedir o número PIN, que é o número que aparece aqui na tela do seu Chromecast. Tá joia? Ó, se ele chegar a pedir esse número no ato da configuração, é só você digitar o número que vai estar aparecendo lá. Mas, normalmente, acho que não precisa, se eu não me engano. Tá, após você estar configurado, aí o que você vai fazer? Você vai executar o Googlecast, tá certo? Que já estava executado, eu fechei sem querer. Você vai no dispositivo e está aqui. O seu dispositivo, tá joia? Se você quiser aqui assistir um Netflix ou um YouTube, os próprios aplicativos já tem a telinha que você vai enviar o vídeo para a TV. Mas eu vou te ensinar aqui como que você vai fazer para espelhar o teu celular na TV, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa listinha aqui em cima, do lado de Googlecast tem três linhas ali, ó. Você clica ali e aqui você vai ter uma opção aqui, ó. Transmitir tela e áudio. Tá certo? Clicou aqui, ó. O seu celular vai fazer uma leitura e já vai espelhar lá na televisão. Transmitir para celulares, que é o nome do meu Chromecast. Eu vou aceitar que sim. Rapidinho e já está lá, ó. O celular já está espelhado na TV. Eu vou colocar para girar a tela aqui. Ah, nem precisa. Ele gira automaticamente. Aí, como vocês podem ver, pessoal, aí você pode até... Você não pode desconectar. Você volta aqui para a tela do seu celular e tudo que você quiser abrir aqui, ele vai fazer lá. Tá certo? Vamos supor que eu tenha um vídeo aqui na minha galeria. Deixa eu achar aqui um vídeo. Você pode ver fotos da sua galeria lá na TV. Certo? Olha só isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Você pode ver as fotos. Vamos ver se eu acho um vídeo aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui nós temos um vídeo que, inclusive, está disponível aí no nosso canal do YouTube. Tá? Não está editado. Está só o vídeo cru. Olha lá. O vídeo já está passando na TV, ó. Está certo? Aplicativos como o Netflix e o YouTube Nem é necessário você espelhar a tela do seu celular. Tá? Mas eu vou executar aqui para vocês verem que é basicamente o mesmo procedimento. Deixa eu achar meu Netflix aqui. Meu Netflix. Ele está executando como se estivesse... Como eu vou explicar. Como se ele estivesse a tela do celular replicada lá. Mas a partir do momento que eu clico aqui, nesse botãozinho aqui, ó. Mesmo que a tela do celular não esteja na TV, ele vai abrir uma espécie de aplicativo do Netflix que ele já tem na memória do... Do Chromecast. Está certo? Então, ó. Assistir neste aparelho ou assistir em celulares. Nós vamos assistir em celulares. Que é o nome do nosso Chromecast. E lá ele já abre o aplicativo do Netflix. Aí você vai somente escolher o filme que você quer. E o filme vai iniciar na sua televisão. Está jóia? O YouTube é a mesma coisa. É só você abrir o aplicativo do YouTube. Tem também a opção de você enviar para celulares para o seu Chromecast. Que vai ser o nome que você quiser. E o conteúdo que você escolher para assistir no YouTube, ele vai executar na sua televisão. Está jóia? Então, eu vou desconectar aqui o meu celular. Não, aliás. O celular já foi desconectado. Porque ele conectou o Netflix. E agora eu vou mostrar para vocês aqui no computador como que você faz para você replicar a tela do seu computador na sua TV. Está jóia? Olha isso aqui. Aqui nesse link aqui, é onde está o endereço onde você vai conseguir baixar a extensão do Chromecast. Que é essa extensão aqui, Googlecast. Está certo? Inclusive, ela está aqui a avaliar porque ela já está instalada. Então, ela só tem disponível aqui a opção avaliar. Após instalada, ela vai aparecer aqui na opção extensões do seu... nas extensões aqui, Googlecast. Nas extensões do seu Chromecast. Não precisa configurar. Mas caso precise configurar, tem que deixar aqui como ativada, você vai entrar por esse endereço aqui. Você vai entrar por esse endereço aqui. nessas três linhas aqui do canto. Chega mais próximo um pouquinho. Isso aqui. Você vai clicar aqui. Você vai vir aqui em configurações. Em configurações, você vem aqui em extensões. Certo? Clicou em extensões. Aí vai estar aqui o Googlecast. Aí você dá uma conferidinha se ele já vai estar ativado. Então, feito todas essas configurações no seu navegador, a sua página que está aqui completamente, do jeito que ela está aqui, você clica nesta opção aqui. Está vendo aqui no cantinho onde tem o desenho de uma tela? Mas mesmo parecido com o do Netflix e do YouTube, você vai clicar aqui e vai perguntar para onde você quer transmitir. Nós vamos escolher aqui na opção celulares, que é o nosso Chromecast. Clicou aqui. Ele vai pedir se você quer transmitir nesta guia. Você vai clicar aqui, quer transmitir. E ele já vai aparecer na sua TV. Está vendo? Tudo que você fizer aqui no seu navegador, ele vai acontecer na sua televisão. Se você abrir um vídeo aqui, que não seja do YouTube, que seja aí dos seus filmes aí que você... Como é que é mesmo? Os sites de filmes que tem na internet? Ah, Mega Filmes HD. Essas coisas aí. Tudo que você abrir aqui, você vai conseguir ver na sua televisão, inclusive com áudio. Está certo? Aqui, se você não quer usar mais, se você quer desconectar, você vem aqui no mesmo íconezinho aqui do canto, vem em parar transmissão. Pronto. O teu navegador vai parar de ser transmitido para a sua televisão. Está jóia? É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje que eu queria mostrar para vocês é isso daí. Eu agradeço a sua visualização. Peço que se inscrevam no meu canal. Deixe o seu like. Tire suas dúvidas através dos comentários, que é uma coisa muito interessante para você tirar suas dúvidas. e para mim também, como crescimento de canal. É uma coisa muito interessante o seu comentário e tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Vai lá! Clica o dedo no like e se inscreva no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí